Olá pessoal tudo bom com vocês olha eu de volta no passo a passo de hoje eu vou estar fazendo a suculenta calanchoe olha só que bacana que ficou eu vou fazer no passo a passo essa daqui o tamanho G essa aqui ó essa pétala tamanho G e tem aqui ela no tamanho P no tamanho P ela vai sair desse tamanho aqui olha que graça que ficou essa suculenta calanchoe muito bonita né muito linda mesmo e eu adiantei aqui um dia antes e eu fiz a base da minha suculenta montando com três pétalas como se e aí ela já tá bem firme ó fiz um dia antes então é muito importante se você gostou e for fazer você sempre faz a sua base da sua suculenta um dia antes que aí a montagem você vai ver que vai ser bem fácil aqui eu tô com 13 pétalas já montada e com mais três aqui são 16 no caso com mais uma no molde 17 no passo a eu passo a minha suculenta vai sair com 17 pétalas aí a quantidade você que vai decidir o tamanho da sua suculenta tô com a minha massa de biscoito que já tingida tingi de um verde bem clarinho e aí você sova bem a sua massa é importante né só vai bem e você alisa fazendo uma bolinha deixando ela bem lisinha ela não pode ter rachadura porque se você montar a sua suculenta com alguma rachadura na hora que o biscoito secar aí vai piorar mais ainda aquela rachadura que ficou então tem que ficar bem lisinho vou colocar aqui minha meu biscoito no meu molde tiro o excesso aperto bem ficando assim bem rente ao molde essa aqui é a suculenta no tamanho g e essa daqui é o tamanho p olha que legal que fica as pétalas dessa suculenta que gracinha né muito legal e a montagem é melhor ainda porque é bem fácil vou tá usando essa cola aqui aí vou passar cola aqui na base da suculenta nas pétalas e agora eu vou montar colocando uma pétala de frente à outra e aí depois eu vou vir intercalando como essa base aqui já tá bem firme eu posso tá apertando aqui olha o meu biscoito olha só que bacana que fica isso te dá um apoio você tem firmeza na montagem sempre na mesma altura colocando uma pétala de frente à outra aí depois eu vou vir intercalando virei ela para o meu lado para mim poder ver o que eu tô montando aqui né mas a montagem é bem simples agora eu vou intercalar as pétalas é muito fácil rápido de montar ó então E você vê o anjo que precisa E você vê o anjo que precisa pôr a pétala Olha que linda que ficou Bem grande né Tamanho bem bacana Apesar de que o biscoito quando seca Ele encolhe um pouco Mas vai reduzir pouco Acho que 10% a 30% Que reduz o tamanho Você passa aqui um cabo do pincel Para poder alisar e unir mais as pétalas E coloca ela para secar assim no varal De cabeça para baixo Olha que linda que ficou Essa suculenta Essa aqui é o tamanho G E essa daqui é o tamanho P Claro que essa daqui eu coloquei com pouca pétala Eu poderia ter colocado mais pétalas Mas aí é você que vai decidir De repente você quer fazer uns vasinhos pequenos Então você não precisa colocar muita pétala né Que nem esse daqui eu coloquei numa xícara pequena Eu montei com poucas pétalas Top demais né Então tá Eu aguardo vocês no próximo passo a passo Finalizando aqui Com esse molde Montando a dedo de moça Esse molde a gente consegue fazer Quatro tipos de suculenta Suculenta, perdão Sendo que Em dois tamanhos Então são oito suculentas né Muito bacana Beleza Eu espero vocês no próximo passo a passo Eu espero vocês no próximo passo a passo